O que pretende fazer, faça logo. O que pretende fazer, faça logo. O que pretende fazer, faça logo. E o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Eu dou a vocês, eu dou a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos.